Oi, gente! Roberto Rilo Bíscaro aqui, novembro de 2023, e lá no catálogo da Netflix tem um filme de tubarão, só que não tanto, chamado Terror nas Profundezas. Só que, assim, o terror não tá nas profundezas. Primeiro porque, assim, o tubarão é coadjuvante, é mais um filme de contrabando, de crime, então é mais os bandidos na superfície, né? O terror tá mais na superfície. Lá no barquinho, do que nas profundezas. E o terror também tá mais na superfície, porque aqueles atores, especialmente a protagonista, né? Trabalham tão mal que é um terror, né? Só que é engraçadinho, tem umas coisas que são engraçadas. Aquela protagonista trabalhando mal, só que parece que ela tá, assim, o tempo todo do filme, prontíssima pra estrelar uma propaganda da L'Oreal, né? Só que, não, eu não vou arregaçar o filme, assim, eu achei meia boca. Eu não posso dizer nem um milhão de anos que aquele filme é bom, gente. Só que, assim, eu achei que fosse até pior, e, olha, teve uma hora que eu até levei um sustinho, então, pelo menos, isso me fez, tava com a guarda baixa, sei lá que eu tava. Então, isso me faz, sei lá, pelo menos não desprezar o filme, né? Só que, antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Sabe aquela coisa? Pelo menos eu senti algo, que foi uma coisa que durante, sei lá, meia hora nesse filme eu não senti. Porque, assim, uma hora e vinte de filme, assim, daria o média-metragem, né? Porque na primeira meia hora não acontece nada de interessante. Mas é assim, começa com um acidente, um naufrágio no Caribe, né? Só que esse filme foi gravado na Europa, lá no Mediterrâneo, na ilha de Malta, porque é uma produção britânica, tá? Bom, começa com um acidente, depois corta pro presente da narrativa, que é assim, aí depois, aos poucos, a gente vai aprendendo. Quem tava no naufrágio lá no começo do filme era a nossa protagonista, que não trabalha nada, né? E os pais dela, os pais dela morreram. Então, ela é uma mulher linda que tá com medo de assumir o relacionamento com seu namorado, casar, não sei o quê. E é sequelada por conta que ela perdeu os pais no mar, obviamente, né? Então, aí ela tá lá velejando no começo do filme, fica aquela pataquada de conversa, vai, conversa, vem. E aí ela acaba ficando sozinha no barco, né? Vai velejar três, quatro dias, ela é experiente. Por enquanto, é só conversa. Aí ela vê um outro barquinho à deriva e vai ajudar essas pessoas. Só que essas pessoas provam ser bandidas, traficantes de drogas, porque tem cocaína lá no fundo do mar. Esse ano, 2023, teve aquele cocaine bear, né? Urso do cocaína, não sei como foi traduzido em português. Esse aqui, eles perderam a chance de fazer um shark, um cocaine shark, né? Porque o tubarão, efetivamente, tem uma hora lá que fala que engoliu cocaína. Só que ele poderia ter engolido ferro, poderia ter engolido minha camiseta, poderia, né? Não fez diferença nenhuma com o comportamento dele. Acho que é um tubarãozinho só. E aí você fala, cadê o tubarão, Roberto? Então, o tubarão, né? Ela encontra esse barco aí, a deriva, ajuda a pegar as pessoas que estão no barco. Aí é que a gente vai ser apresentado a um tubarão, só que a gente vai ser apresentado também aos vilões do filme, que especialmente tem uma moça que é muito mais perigosa que o tubarão. Aí você tem, assim, estabelecido o quê? Esses vilões querem que a moça, que é uma boa mergulhadora, apesar do tubarão estar lá no fundo do mar e pegar cocaína para eles, né? Então, você tem uma moça que é sequelada, é estrela do filme e é linda. E você tem bandidos que são, assim, quase cartoon. A mulher é deliciosamente ruim, né? Ela é uma vilã deliciosamente ruim e uma atriz também com um sotaque deliciosamente ruim. O que você acha que vai acontecer no final do filme, gente? Você acha que essa nossa mocinha que está pronta para fazer uma propaganda da L'Oreal vai morrer? Então, assim, o filme não tem nada de novo. Você fala aí, então, o que é o filme? Gente, o filme é uma série de clichês, 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 que nem tem um tubarão que ataca consistentemente. Porque o filme, ele não é nem PG, ele não é nem censura 14 anos. Porque tem aquela PD13, que seria o nosso 14 anos, Mas antes do PD13, você tem um PD, que é só parental guiding, né? Orientação paternal, sei lá como seria. Ou seja, o filme, ele está quase que censura livre, inclusive para criançada. Então, imaginam o que tem. Quando tem ataque do tubarão, um ou dois ataques de tubarão, você só vê a água tingida de vermelho. Vermelho, não tem nada a mais que isso. Então, ele é assim, ele é um filme de... Eu não vou nem dizer suspense, porque você sabe como vai acabar. Você é uma moça linda, sequelada, né? E contra bandidos estereotipados de revista de quadrinhos. Como? Que suspense que tem? Claro que o tubarão não vai comer aquela moça. E aí tem, no meio do filme, o ritmo dele é muito moroso. E aí tem uma hora, assim, o namorado dela lá descobre que ela está perdida no mar e está à deriva, né? E pode estar com problemas. Aí ele vai atrás dela. Nossa! Eles querem mostrar as paisagens de Malta, que seria mentirosamente o Caribe. E aquela moto vai pra cá, vai pra lá. Em termos de fotografia, o filme é legal. Quem fez essa filmagem aí, sabe fazer tomadas submarinas. Ele é bonito em termos de algumas imagens que tem e tal. Mas aí você tem documentário do National Geographic, que também é bonito, ou vai lá no Google Imagens, digita Malta, ou Caribe, ou, sei lá, moça propaganda da L'Oreal. Eu acho que, assim, não tem um motivo plausível e bom pra você ficar vendo o filme, sendo que tem tantos outros filmes. Se você está na Netflix, é porque você assina, né? Você já viu todos os filmes. Assim, ele não ofende muito, mas ele também não tem qualidade redentora nenhuma. Sabe aquela história, assim? Então você fala, pra quê? Ah, então por que você assistiu, Roberto? Porque eu tenho um canal, eu tenho que resenhar e ver aquela moça trabalhando horrivelmente lá. Esse filme dá pra você torcer pro Tubarão, de verdade. Porque aí vai ser contra os... Como chama? Bandidos. Você não precisa torcer pra que ele coma. Até porque aquela moça é tão, assim, insossa. Eu não gostei nem desgostei dela. Na verdade, a moça bandida lá é até mais divertida. Porque, pelo menos, ela me fez sentir alguma coisa, né? Assim como aquele sustinho também. Fez a risada, porque ela estava com um sotaque tão ruim. A moça protagonista lá, a bonitona, só fez eu perceber que o sotaque dela é ruim. Mas eu não tive dó, não tive empatia. Eu estava vendo só uma moça bonita. A vilã, não. Pelo menos eu falei, ah, podia morrer. Essa aí, nas mãos, nas bocas do... Na boca do Tubarão. Se ela vai morrer ou não na boca do Tubarão, aí você vai ter que ver o filme. Uh, que perda de tempo. Tchau.